Oh glória, paz do Senhor Jesus, tarde das bênçãos. Que bom que você parou aqui pra assistir essa palavra. Fico feliz. Ah, missionária, mas eu já conheço a Bíblia. Irmãos, aprender sobre a palavra de Deus é uma coisa que todos os dias nós temos o que aprender. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Se você pegar o Salmo 23 e pregar o Salmo 23, três dias seguidos, você nunca vai fazer a mesma pregação. Porque ela se renova. Então, por mais que você já conheça, mais nós temos que aprender. Então, que bom que você parou pra aprender esta palavra tão gloriosa que é a palavra do nosso Deus. No livro de Salmo 34, diz assim. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem para os livrarem. Já vai dando o seu like, tá bom? E comentando aí, colocando o seu pedido de oração. Então, se os anjos do Senhor acampam ao nosso redor... Então, missionária, eu estou imune de sofrer qualquer acidente durante o meu dia a dia, de passar... Não! Os anjos do Senhor estão exatamente ali pra te guardar. Porque pode acontecer, pode acontecer o incidente. Porém, ele vai estar ali pra te proteger, pra te livrar do pior. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente tá lavando, principalmente nós mulheres, Estamos lavando o quintal, aí joga sabão em pó, joga a canda, joga água... Ixi, aquilo ali vira um... Olha, fica liso. Precisa de ver como fica liso. E, de repente, você tá ali esfregando, toma um escorregão que poderia ser muito pior. Grandes livramentos Deus te dá ali. Por quê? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles pra o livrar. Isso são os acidentes que você vê. Mas no mundo espiritual ali, coisa que você nem sabe... Quantos livramentos Deus te dá? Então, quando a palavra de Deus diz, os anjos do Senhor acampam ao teu redor, Significa que ao nosso de redor estão quem? Satanás. A palavra de Deus diz assim em 1 Pedro. Os anjos estão... Satanás está ao nosso de redor, abramando como o quê? Como leão. Buscando a quem possa tragar. Então, se ao nosso de redor estão ali Satanás e seus anjos, ao nosso de redor estão os anjos do Senhor. Pra nos abençoar, pra nos guardar, pra nos livrar. Sabe, irmãos, então, eu me lembro quando meu esposo sofreu o acidente dele lá, no ano de 2017. Meu esposo caiu, irmãos, de 7 metros de altura. Caiu no chão rústico. Não bateu em nada, senão a cabeça na parede e desceu com tudo. Irmãos, os médicos, quando viram a gravidade da queda do meu esposo, pra eles, meu esposo, meu Deus, não ia nem andar mais. Tanto quando eu falei com o doutor, o doutor disse, ó, já vou alertar a senhora que pode ser que ele não anda. Ele teve um trauma gravíssimo na bacia, que ele caiu sentado, irmãos. Quebrou a bacia, coisa terrível. Até hoje, ele tem uma perna mais curta que a outra. Ali ficou pra Deus mostrar o livramento que deu pra ele. Mas, irmãos, os médicos ficavam bobos. Como que você caiu de 7 metros, tá aqui falando? E outro homem, lá mesmo no hospital, ele caiu de 1 metro e meio de altura. Irmãos, ele quebrou esse osso aqui de cima do pescoço. 1 metro e meio. Então, irmão, você vê ali o livramento que Deus dá. Deus guarda. Coisa que poderia ser pior, a mão do Senhor tá ali embaixo pra nos proteger. Então, o que eu quero dizer pra você? Tem situações em nossas vidas que a gente toma um escorregãozinho e morre. As pessoas tomam um escorregãozinho e morrem. Outros que caem de muita altura, não acontece nada. Se machucam, mas não morrem, não acontece nada. Então, quer dizer, nós temos que pedir a proteção dos anjos do Senhor. Eles têm que estar ao nosso redor constantemente. A Bíblia diz... Então, porém. Ele acampa ao redor de quem? De qualquer um? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Viu, meu irmão? Então, se você teme o Senhor, você pode contar com o exército de anjos do Senhor ao teu redor pra te guardar. Pra te livrar. Acidentes imprevistos podem acontecer, mas lá tem a mão do Senhor pra nos livrar do pior. Então, que nesta tarde, você possa começar a enxergar os milagres do Senhor sobre a tua vida. Talvez hoje ainda você tomou um escorregão, bateu o braço, caiu, bateu a cabeça, mas nada aconteceu porque os anjos do Senhor estão ao teu redor pra te livrar. Receba esta palavra pra tua vida hoje. Pode contar. Se você teme o Senhor, pode contar com os anjos do Senhor ao teu redor. Porque eles estão aí pra te proteger, pra te livrar de todo o mal. De toda a armadilha do diabo, os anjos do Senhor estão aí pra quebrar o laço. Pra repreender na tua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida agora. Que coisa linda, né, irmãos? A gente teme o Senhor e o Senhor, ele... Quando a gente teme o Senhor, ele faz tanta coisa, irmãos, pras nossas vidas. A gente ter ali a nossa disposição, os anjos do Senhor. Olha que privilégio, irmãos. Vamos orar agora. Coloque seus pedidos de oração nos comentários. Dá o seu like. Eu creio que Deus falou o teu coração hoje. Em nome de Jesus. Quantas coisas já aconteceram até agora. Poderia ter acontecido pior. Mas os anjos do Senhor te guardou até esse exato momento e vai continuar te guardando. E não é só nós, não, irmãos. Quando a gente ora, Deus guarda os nossos filhos, guarda o nosso esposo, guarda a nossa casa. Sabe? Sempre que você for sair de casa. Senhor, guarda a minha saída e minha volta pra casa. Me livrando de todo o mal. Nunca esqueça de fazer essa oração. Senhor, muito obrigado. Porque nós podemos aprender que nós temos anjos acampados à nossa disposição, Senhor. Quando nós tememos a ti. Então, muito obrigado pela gente chegar até agora. Esse exato momento. Quantos livramentos o Senhor nos deu que a gente nem viu? Outros que o Senhor permitiu que a gente visse. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz, Deus. Guarda esta casa agora. Vai visitando este lar. Eu quero orar pela vida da Geisa, Senhor. Tu sabe que ela está passando por uma situação difícil. Entra com a tua providência. Quero orar pela casa de cada uma dessas pessoas que está passando por provas. Estão passando por lutas. Senhor, vai colocando tua mão de poder, dando livramento, quebrando o laço, desfazendo a obra contrária a essas vidas. Visita a vida da irmã Priscila também. Guardando a irmã Priscila. Dando livramento como o Senhor já deu o livramento pra tua serva. Fica conosco, Senhor. Até meia-noite ainda é o dia de hoje. Vai nos guardando, Senhor. Porque nós sabemos, enquanto estamos orando aqui, quantos laços o diabo já tem armado contra as nossas vidas. Mas quando nós tememos ao Senhor, nós temos anjos acampados que ficam ali à nossa inteira disposição pra quebrar laço, desfazer a obra contrária. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida até este exato momento. Eu oro por cada casa, cada irmã que parou o que estava fazendo pra ouvir essa palavra. Mas ela vai sair daqui confiante, porque ela sabe que ao redor dela tem anjos pra guardar, pra livrar de todo o mal, Senhor. Obrigado por esta tarde abençoada. Eu oro por cada pedido que está nos comentários. Seja o que for a situação que essa pessoa esteja vivendo. Entra com a tua providência. Em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro e agradeço. Receba a tua bênção e a tua vitória. Em nome de Jesus. Nunca esqueça. Ao seu redor tem anjos do Senhor à tua inteira disposição. Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho, 16 horas, você tem um minuto. Deus vai falar contigo. Fique na paz do Senhor.